Música Bom dia amigos do Evangelho, bom dia a todos vocês aqui morador de Guaraí Deus abençoe a sua vida, está no ar a nossa programação Em Cristo Somos Um, a programação do Comeg, o Conselho de Ministros Evangelico aqui desta cidade abençoada Estamos começando essa programação para abençoar a sua vida, para abençoar o seu dia, para abençoar a sua manhã, para abençoar a sua família Então nós temos algumas programações, temos alguns clipes, temos uma palavra de Deus para a sua vida Você pode esperar que vai vir aí uma palavra, que vai vir aí com certeza algo que vai te trazer vida, que vai te trazer força para você continuar lutando Já está conosco também o pastor Celso aqui, que vai estar dando uma palavra daqui a pouco Já está também conosco o pastor Beethoven do projeto Resgate O homem que tem orado pelas madrugadas, estendido as suas mãos nas casas, nas empresas E Deus tem abençoado Estamos aí com a nossa programação de toda quarta às 11 horas da manhã, para você em nome de Jesus Vamos estar também passando para vocês as programações das igrejas do Comeg As igrejas que compõem este conselho Aí um abraço para todos os nossos amigos lá do Comeg Já começamos as nossas reuniões novamente esta terça-feira E vamos tocar o barco Temos muitas coisas para fazer este ano E eu sei que Deus vai fazer proezas em nossas vidas Vamos querido com uma canção de início Toda sorte de bênção Para abençoar a sua manhã aí, viu Nós vamos com essa canção E daqui a pouquinho nós vamos estar voltando aí Para estar falando do Evangelho para você Com vocês, toda sorte de bênção Libere o grado de vitória Aleluia! Está no chão! Está no chão! Eu estou autorizado para prosperar Abençoa o seu grado de vitória Onde eu for a tua bênção Seguirá Onde eu colocar as minhas mãos Prosperará A minha entrada e a minha saída Bendita será Pois sobre mim há uma promessa Lemos as mãos, é claro Prosperarei Prosperarei Transportarei Os meus cereiros Faltamente Se encherão A minha casa verá sempre Tua provisão Onde eu puder afastar Os meus pés Possuirei Pois sobre mim Se você crer Eu me acolho Vai! Prosperarei Transportarei Para a direita Para a esquerda Para a esquerda Para a minha frente E para a terra Para a direita Para a esquerda Para a minha frente E para a terra Sou do lado Sou abençoado E é Em tudo o que eu faço Sou abençoado Libero o prato de vitória Então declara assim ó Onde eu for a tua bênção Diga você Me seguirá Onde eu vou tocar as minhas mãos Nosferá A minha entrada e a minha saída Bendita será Pois sobre mim levanta Tua mão e profetiza E meu lado Prosperarei Transportarei Meus elegros fatamente Se encherão E minha casa Verá sempre Só provisão Se eu puser a planta Nos meus pés Possuirei E sobre mim É uma promessa Eu creio Prosperarei Transportarei Para a direita Para a esquerda Para a esquerda A minha frente E para a terra Para a direita Para a esquerda A minha frente E para a terra Por todo lado Sou abençoado E é Em tudo que eu faço Sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu posso me amar Eu sou livre Eu sou livre Eu posso dançar Eu posso me amar Eu sou livre Eu sou livre Eu posso gritar Eu sou livre Eu posso purer Pura 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 Pisa Pisa na pobreza Na miséria É imparável Sou mais que vencedor Pisa na pobreza Na miséria Sou mais que vencedor Misa na pobreza, na miséria e declara Sou paz e vencedor Misa na pobreza, na miséria e declara Sou mais, sou mais Onde estão as princesas do Senhor? Que tem pisado na cabeça do inimigo Você vai levantar a tua mão aí querida Porque você vai profetizar com toda a sua força Onde estão as mulheres mais prósperas dessa nação? Então diga prosperarei, transbordarei Prosperarei Faz sorte, diga isso Prósperarei Aleluia Prosperarei Prosperarei Os príncipes do Senhor que vão prosperar e transbordar Levanta a mão e profetiza comigo então Com toda a sua força Prosperarei Transbordarei Transbordarei Prosperarei Transbordarei A igreja que vai prosperar e transbordar no Brasil Declara! Prosperarei 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 Transbordarei Transbordarei Prosperarei Transbordarei 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 Estamos de volta aqui com a nossa programação Aqui em Cristo Somos Um Do COMEG O Conselho de Ministros Evangelicos Aqui de Guaraí Nós temos aqui conosco Essa pessoa brilhante O Pastor Celso Que está conosco aí Bom dia Pastor Celso Pai se diga contigo Bom dia Bom dia a cidade de Guaraí Bom dia meu amigo Pastor Cleone Graças e paz Tudo de bom na sua vida Nós estamos aqui no programa Em Cristo Somos Um E queremos aqui mandar um alô Para os nossos amigos Para os nossos irmãos A você que tem nos dado o privilégio De recebermos em sua casa Esse programa do Conselho de Ministros Nesta cidade Que tem sido uma bênção para nós É uma alegria poder estar adentrando o seu lar mais uma vez Através desse canal que nos leva até você Então nós estamos aqui para poder anunciar as programações da nossa igreja Assembleia de Deus de Anápolis Popular conhecida como Igreja da Torre Queremos convidar esta cidade Queremos convidar você Para participar conosco ali de uma campanha Por esta causa me coloco de joelho perante o Pai Estaremos iniciando esta campanha ali Na sexta-feira A partir das 19 horas e 30 minutos Teremos uma vigília Até as 0 horas da noite E no sábado nós estaremos ali Dando continuidade a esta campanha No domingo O encerramento desta campanha Nós teremos ali Pastores Pregadores Cantores Que vão estar conosco Orando e abençoando a sua vida Eu tenho o prazer De receber aqui também Nos nossos estúdios O pastor Beethoven Nery A sua digníssima esposa Pastora Deusa Nery Que tem aí Feito um trabalho brilhante Nesta cidade O trabalho do grupo Resgate Orando pelas casas E nós queremos agora então Receber o pastor Beethoven Para que ele possa estar falando A respeito desse projeto Que está sendo realizado Com os irmãos aqui na cidade de Guaraí Pastor Beethoven Bom dia Bom dia pastor Celso É um prazer Fazer parte hoje deste programa Nesta cidade No qual nós amamos de coração Estamos aqui para somar Pastor Celso Estamos também Ajudando o nosso pastor Nós trabalhamos lá Eu, a minha pastora Pastora Deusa E ao receber o desafio Já falando no projeto em si Projeto Resgate No qual o nosso pastor Nos colocou na diretoria De evangelismo e missões da igreja E nós pensamos em trazer Algo diferente para essa cidade Para a cidade de Guaraí Nós temos andado pelas casas Andado pelas ruas Dessa cidade E temos visto A função do povo Temos visto A angústia do povo de Deus Daqueles que Têm a vida no altar Daqueles que Estão com a sua vida Com as suas vestes limpas Mas eles estão enfrentando Um país que está em crise Pastor Um país que está aí Com um grande problema Nas ruas A palavra do Senhor Diz que a oração do justo Ela causa E ela faz muitas coisas Quando nós impomos as mãos Nas casas das pessoas Nas orações das madrugadas Muitas vezes nós sentimos As palmas das nossas mãos Queimar Pastor Celso Sentimos A presença de Deus Deus nos direciona Em cada oração Em cada casa Então Deus colocou Na nossa vida Esse projeto Juntamente com minha esposa E com alguns que fazem parte Da nossa igreja Como o Isaac A Luzia O Gideão A Laís O Ronald Fabiano A sua esposa A irmã Francisca Pastor O nosso irmão José dos Santos E muitos outros Têm Nos ajudado a sair Pelas casas aqui De Guaraê Pastor Celso Nós já visitamos 440 casos Serão um total De 9 mil casos No qual Já nos foi informado Que esse município contém Nós saímos pelas ruas Da madrugada Aqui em horários Alternados Saímos a partir Da meia noite E aí não temos Horas para acabar Mas fazemos em volta De 100 a 160 180 casas Por novo Pastor Celso E aí nós chegamos Na frente das casas Colocamos No Na caixa de correio No cadeado Por baixo das portas Se assim nos der A ocasião Nos for favorável E colocamos lá Que visitamos a casa Em determinado horário É Em determinada hora Daquele dia Daquela madrugada Nós passamos lá Na frente da residência Impomos a nossa mão Juntamente com toda a equipe Juntamente com minha pastora A minha pastora Pega o grupo de mulheres E coloca em um lado Da rua Nós ficamos do outro lado Deixamos sempre uma pessoa Também na retaguarda Em oração Para ver o movimento Da rua Para ver os carros Também que estão passando Para que não haja Nenhum atrapalho E nisso pastor Nós oramos pelas vidas Oramos pelas pessoas Que ali estão dormindo Porque a palavra diz Que o nosso Deus Ele zela pelo seu povo Mesmo em um momento Que eles estão dormindo Não é verdade? Então isso tem impactado Essa cidade Temos também esperado E estamos contando também Com a participação Das outras igrejas Que são conveniadas Alguns pastores Alguns pastores Têm dentro Que vão nos acompanhar E é isso que nós queremos Reerguer Levantar os muros De oração Dessa cidade Quando o Senhor Nos desafiou Quando o Senhor Nos chamou Para que nós pudéssemos Fazer um trabalho Diferenciado Para a igreja de Anápolis Na parte do evangelismo E na parte De missões Nós pensamos justamente Fazer isso Deus nos deu a visão Que Neemias teve Nós Pela visão espiritual Nós vimos que Os muros Ao redor da cidade De Guaraí Continham furos Continham falhas Estavam derrubados E Deus tocou Em nosso coração E reerguer esse muro Esse muro de oração O povo de Guaraí Necessita que alguém Se levante por eles Na madrugada Como a oração Intercessória de Abraão Como a oração De muitos outros Heróis da Bíblia No qual nós conhecemos Assim estamos nós Fazendo isso Pelas cidades Fazendo isso Pelas pessoas Que necessitam Pastor Eu quero aqui Parabenizar o senhor E a sua esposa Pelo trabalho prestado A nossa igreja A comunidade Na cidade de Guaraí Agora uma pergunta Pastor Betovo E os perigos Os desafios O que ocorre Nas madrugadas Nós precisamos De cobertura De oração Para fazer esse trabalho O senhor já enfrentou Algum perigo Fazendo esse trabalho Já houve alguma ameaça O que ocorreu Durante esse trabalho Porque a gente sabe Que quando nós nos levantamos Para fazer a obra de Deus Sempre há um reino oposto Que também se levanta Então eu gostaria Que o senhor falasse Para nós a respeito Desses desafios Se tem os perigos Alguma coisa O senhor já enfrentou Nessas madrugadas Fazendo esse trabalho É verdade Pastor A palavra do senhor Ele diz que Tudo que nós Devemos fazer Nós devemos fazer Com prudência Devemos fazer Debaixo De uma cobertura espiritual Primeiramente Vinda de Deus E segundo Vindo da igreja Toda a igreja De Anápolis O senhor é sabedouro Diz Que está Colaborando conosco Em oração Nós recebemos Inúmeras mensagens Inúmeros áudios Do WhatsApp De pessoas que estão Solidárias A esta causa Dizendo que estão orando Pastor Isso já se espalhou Virou Como se diz aí Nas redes sociais Viralizou É isso que nós Estamos fazendo Na cidade de Guaraí Viralizou Nós temos recebido Mensagem do Japão Nós temos recebido Mensagem da França Nós temos recebido Mensagem Ali da Argentina De Portugal De pessoas que estão Pedindo permissão Estamos pedindo Para que nós possamos Mandar o panfleto Para eles terem ideia De como é Para que eles tenham Estratégia também De fazer na nossa cidade E perigo Pastor Nós enfrentamos Sabe primeiramente O perigo espiritual Temos visto Muitas coisas Como pessoas espirituais Que nós somos Também já fomos Quase assaltados E uma das ruas Ali Né meu bem Qual é o prazo Próxima A Secretaria de Educação Próxima A Secretaria de Educação O jovem Veio nos assaltar Mas depois desistir Saiu correndo Depois Em outro dia Teve aquela Tão conhecida Como a noite Do cangaço Em Guaraí Onde o pessoal Aí Assaltaram o Banco do Brasil E nós íamos Terminando o nosso evangelismo Quando íamos passando Ali de frente Do Petrocom E fomos feitos Reféns Pastor Ficamos 50 minutos A uma hora De posse Daqueles bandidos Mas Nenhum Nos tocaram Nós ficamos Em espírito De oração E Deus Nós sentimos Naquele dia Pastor Sérgio A presença De Deus Na nossa vida Estava eu E mais três ovelhas Da nossa igreja E Deus nos guardou No momento em que Eu escurei as mãos Dos nossos amados irmãos Que estavam conosco Nesta causa Nós pedimos Para que Deus Nos protegesse Eu olhei bem Nos olhos dele E disse Deus está no controle Dessa situação Nós nos identificamos Como evangélicos Eu como pastor As pessoas Que estavam ali À frente Daquele assalto Eram pessoas Camufladas Estavam ali Vestidas Do exército Com toucas ninjas Eram profissionais Com as suas metralhadoras Nas mãos E disseram Que não iam tocar Na gente Não iam fazer mal Nenhum com a gente Pediram perdão Por duas vezes Pediram desculpa Por duas vezes E assim fizeram Nós oramos Constantemente Enquanto estávamos ali De posto Daqueles bandidos Ficamos orando Pastor Celso E muitas pessoas Que eles pediam Para parar com o carro Atiravam Sem direção Ou seja Nós vimos As balas Ecoarem no asfalto Saia fogo Na lataria do carro As pessoas dentro do carro Gritando Para que eles não atirassem Mas eles atiravam Porque as pessoas Não paravam E nós ficamos O tempo todo ali Em oração Pedindo para que Deus Repreendesse O espírito de morte Pastor Então foram quase Uma hora e meia Nessa ação Em toda a cidade De Guaraí Tinha assaltantes Por todas as ruas Fazendo terrorismo Mesmo Atirando para cima Foram mais de Dois mil tiros Só na nossa frente Pastor Só na nossa frente Pentes Pegaram um dos nossos Para encher os pentes Das metralhadoras E ele não parava Era enchendo pente Atrás do outro E era tiro Em todas as direções Mas sim Em outro dia Nós ficamos Maravilhados Com o poder de Deus Porque ninguém Desta cidade Foi sequer alvejado Nem de raspão Pastor Nem de raspão Nenhuma das balas Atingiu nenhum Morador dessa cidade Inclusive a nós Que estávamos lá Nosso Deus é Deus de vitória Nós queremos louvar a Deus Porque Isso é um grande milagre Pastor O que ocorreu É um grande milagre Ninguém será alvejado Então Nós queremos agora Nesse momento Ouvir uma canção Vitória no deserto Deus é Deus que traz Vitória Então Você possa então Refletir sobre esse louvor Porque Deus não nos abandona Às vezes Deus nos leva ao deserto Para mostrar os seus maiores milagres Então eu quero louvar a Deus Pela sua vida Pastor Beto Deus continue abençoando A sua vida Sua esposa Sua equipe Então nós vamos agora Ouvir Ver Curtir aí um clipe Vitória no deserto Você possa exaltar E glorificar o nome do Senhor Porque Deus faz milagre Em pleno deserto Quantos são mais que vencedores? Aí levanta a mão! Quando a noite fria E no pé pé eu me encontrar Me dizem que eu morreria no deserto Me vi cercado por Egipto e por Faraó E me levará a esse convidado E me levará a esse convidado Então eu tirei, então eu tirei A minha vida E eu passarei A minha vida E eu vou te levar Então eu tirei, então eu tirei E eu passarei A minha vida E eu tirei, então eu tirei Por isso eu pulo Na presença do rei E eu salto Na presença do rei E eu tirei, então eu tirei Correndo 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 Na presença do rei E eu tirei, então eu tirei Correndo E eu tirei, então eu tirei Correndo E eu passarei Tua emoção Em Tua presença Na presença do rei Na presença do rei Eu vivo na vitória Na presença do rei Então eu direi A minha vida E eu passarei Tua emoção Então eu direi Então eu direi A minha vida E eu passarei Tua emoção Em Tua presença Cada mão é o alto E o brilho de cima A minha vida Passa muito barulho O Senhor Jesus Passa muito barulho O Senhor Ele vai crescer Vamos declarar Vamos de Deus a vitória Bom dia pessoal Estamos de volta aqui Com a nossa programação Em Cristo Somos Um E nós queremos mandar um alô Um abraço Para os pastores do Comeg Mandar um alô aí O pastor Celso vai estar falando O nome da igreja aí pra vocês Pastor Adailson Pastor Adailson A Assembleia de Deus Missão do Pará Inclusive pastor Celso O pastor Adailson Mandou uma programação aqui Convidando ao pessoal E dizendo que ainda Continua na semana Do avivamento As sete e meia da noite Lá na igreja Na igreja Missão do Pará Da rua 2 Número 945 No centro ali Viu? Pra vocês Estar por dentro Da programação Da igreja Do pastor Adailson Pastor Ebenezer Primeira igreja Batista É o pastor Serafim Igreja Cristo para Todos Pastor Apóstolo Jailson Igreja de Cristo Pastor Felipe Igreja Videira Pastor Gilmar Igreja Batista Filadélfia Pastor G. D. Ael Igreja Batista Secnai Pastor Olímpio Assembleia de Deus Madureira ADG Pastor Eliel Batista Betel E também A igreja Lá do pastor Eliel Pastor Celso Está com a programação De uma conferência Multiplique Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro Com o pastor Márcio André Então está aí A programação Do pastor Eliel Da conferência Multiplique Para vocês Em nome de Jesus Pastor Paulo Graça e Vida Igreja Graça e Vida Você já passou a programação Do senhor Pastor Celso Nós queremos nesta hora Relembrar Que nesta sexta-feira Próxima agora Depois da manhã Inicia Ali a nossa Vigília A nossa campanha Estaremos em campanha Três dias Na sexta-feira A partir das 19 horas E 30 minutos Nós estaremos ali Orando Abençoando a sua vida E o tema da nossa campanha É Por esta causa Me coloco de joelho Perante o Pai Nós vamos estar ali Tendo o pastor Beto Vineri Pastora Deusa Neri Vai estar conosco O pastor Gedeael Da primeira batizada Da igreja batista Secknai Vai estar conosco O pastor Júnior Ali ministrando a palavra Vamos ter cantores locais Vai ser uma bênção Nós vamos estar orando Ministrando uma palavra Sobre a sua vida Então nós convidamos A todos A participarem conosco Ali Na Assembleia de Deus De Anapos Ali na Presidente Vargas Esquina com a rua Pernambuco Amém É isso aí A programação foi passada E também quem vos fala É o pastor Cleone Da igreja do Evangelho Quadrangular E essa é a nossa programação Hoje quarta-feira O culto de ensino É a nossa escola bíblica Sexta-feira Culto de cura e libertação Se você quiser ver sinais Produz de maravilha É ali na Avenida Goiás Igreja Quadrangular Em frente à Praça das Mães Domingo Às sete horas da noite É o único culto Que é às sete horas da noite Os outros às sete e meia Domingo Sete horas da noite É o culto da família Nós estamos te aguardando Para abençoar Sua família Seus filhos Sua esposa Sua esposa Toda a sua casa Em nome de Jesus Também quero mandar um alô Para as outras igrejas quadrangulares Daqui de dentro A igreja quadrangular Lá da pastora Lene Rua da Liberdade Setor Planalto Da pastora Lídia Lá da Rua 2 E também da pastora Rosa Lá da B9 Um abraço para todos vocês Essa é a nossa programação Nós vamos ficar aqui com um vídeo Da igreja quadrangular Depois nas sequências comerciais Eu já volto Para dar uma palavra Para você E abençoar a sua vida Look out for three Evil children Who believe in God To throw them in the fiery funny And As they threw them in Throw them hot O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Às vezes nós temos a tendência de dizer que estamos vivendo como Deus quer, quando queremos dizer que estamos vivendo mal. Mas a verdade é que se você viver a vontade de Deus, a Bíblia diz que eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, e é pensamento de paz, e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Se Ele tem essa esperança e um futuro para te dar, se a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, então, querido, se você viver a vontade de Deus, você pode ter certeza que você vai prosperar em tudo que você fizer, e a sua família vai ser bem-sucedida. Se você está afim de receber uma oração, nesse instante se ligue com Deus agora pela fé, e vamos fazer esse clamor em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós oramos, meu Deus, pelos telespectadores, pelas pessoas que pela fé, meu Deus, estão conectados em Ti, e nessa manhã nós oramos, meu Deus, e abençoamos o lar, a casa, a família. O Senhor diz na Tua Palavra que o Senhor nos prosperaria, e nos abençoaria em tudo que nós viessemos a fazer. Então, nessa manhã, que o Senhor possa alcançar, meu Deus, os moradores de Guaraí, os empresários, as pessoas, meu Deus, que labutam diariamente, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, se tão somente, meu Deus, eles se converteram, o coração deles a Ti, meu Deus, entregando a vida deles ao Senhor. Senhor, abençoa que a Tua mão poderosa seja sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus, que Deus possa estar contigo, ser a sua companhia diária. Nós vamos ficar por aqui com aquele clipe, me ajude a melhorar, Deus abençoe a vocês, e até quarta-feira, e lembrando que vai ter a reprise às seis horas da noite, aqui, nesse mesmo canal TV Guará, aqui é o programa do Comeg, para abençoar a sua vida. Deus abençoe. Versão exclusiva Melodia Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, eu quero agora, a glória de Deus. Eu, 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 eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim, de uma vez por todas, vou me esvarear, vou mandar embora o que eu não sou. Me perdoar, todas as vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo, eu só pensei em mim, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, Eu, 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 eu Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo enche de me comprar. Mas eu não quero o que vir de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei. Já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não deixei. Me perdoa. Todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Obrigado.